Olá! Se prepare, vem aí uma super novidade! Após alguns anos de trabalho, a editora Sefer tem a honra de anunciar que a nova edição, revisada e ampliada do Ciduro Completo, já está à disposição de todos. Trata-se do principal livro da casa e a razão pela qual a editora foi criada. Vou explicar. Em 1986, eu era um jovem de 23 anos que havia lançado um despretensioso guia para as principais orações de Rosh Hashanah e Yom Kippur, no qual as rezas apareciam no formato transliterado, algo inédito na época. E não é que isso funcionou? As pessoas, e eram muitas, não sabiam ler em hebraico e elas gostaram. Começaram a participar dos serviços religiosos. Um ano depois, em 1987, eu tive um sonho mais ambicioso. Eu decidi lançar um Sidur que tivesse tanto o texto tradicional em hebraico quanto a tradução e a transliteração de todas as rezas. Pois eu havia começado a ensinar os adultos na minha cidade natal, em Santo André, a rezar e cantar em hebraico e isso tinha dado muito certo. E as pessoas estavam entusiasmadas por poderem participar das rezas. Enfim, grande sucesso. Detalhe, naquela época isso não existia. Se você soubesse rezar em hebraico, você rezava. Se não soubesse, ficava olhando para as paredes, esperando o tempo passar. Infelizmente, a situação era essa. O que eu estava propondo era algo novo, fora da caixinha, que representava a quebra de um paradigma que, portanto, no começo, não era muito bem visto por algumas pessoas. Afinal, isso representaria uma ameaça ao monopólio do saber detido por alguns à época. E isso certamente abriria espaço para mais pessoas conhecerem o ritual e quererem participar mais ativamente da vida comunitária. Mas havia na comunidade alguns visionários que sim queriam que isso acontecesse e que as pessoas voltassem a se interessar pelas sinagogas como membros ativos e participantes. E não mais como meros espectadores. E eles abraçaram essa ideia junto comigo e paulatinamente foram lançados o Sidur de Shabbat Yom Tov, em setembro de 1987, o Sidur da Semana, em março de 1989, e juntos, em agosto de 1991, o Marzor de Rosh Hashanah e o Marzor de Yom Kippur. Esses livros acabaram por realizar uma pequena revolução na vida comunitária judaica do Brasil. Muita gente voltou a frequentar as sinagogas, a participar das rezas e a se identificar como judeus e judias. A proposta estava correta. Forneça as ferramentas adequadas e os resultados aparecerão. E assim, sem falsa modéstia, o nosso Siduro se tornou o mais utilizado no Brasil. Anos depois, em 1997, os dois Sidurim foram juntados e nasceu o Sidur completo. Os dois Marzorim geraram o Marzor completo. Na época, pela primeira vez, esses livros foram impressos em papel bíblia e distribuídos fartamente a todas as sinagogas. E dois mil pares de Sidurim e Marzor completo foram destinados aos alunos das escolas judaicas e se tornaram os principais e mais conhecidos livros de oração da comunidade até hoje. Voltemos agora ao presente. Hoje, estamos lançando a nova edição do Sidur completo, a edição revisada e ampliada. Passados 34 anos do início desse projeto e 24 desde a junção dos livros, embora o Sidur ainda preservasse seu aspecto didático e inovador, estava na hora de atualizá-lo, especialmente no aspecto gráfico, por meio dos novos e modernos programas de editação eletrônica. E assim darei-lhe mais qualidade e mais clareza, principalmente se levarmos em consideração que na época em que eles foram feitos, o PDF ainda nem tinha sido criado, de modo que o Sidur não existia eletronicamente, mas só em fotolitos, que era a tecnologia que existia na época. E esses fotolitos de plástico já estavam velhos e bastante desgastados. Outra questão que nos incomodava muito era o fato de os textos não estarem de acordo com a reforma autográfica do idioma português, vingente desde 2009. E para solucionar isso, só tinha um jeito. Refazer todo o Sidur a partir do zero. Pois bem, essa nova edição tem 1.600 páginas, 190 páginas a mais que a edição anterior, portanto acima de 10% a mais. Mas a numeração das páginas é a mesma de antes. Ou seja, que aquela resa que ficava na página 100, continua na página 100. Isso não foi alterado. O formato do livro é o mesmo. O tamanho das letras permaneceu o mesmo, mas onde estava pequeno demais, tentamos mudar para um tamanho maior. E isso deu certo na maioria das vezes, principalmente no texto em hebraico, que agora, além da diferenciação entre a vogal kamaz, com som de A ou O, que já tinha na edição anterior, agora apresenta também a diferenciação entre a vogal sheva, muda, e a que tem som de E, algo inédito em livros publicados fora de Israel. Lembrando que na transliteração isso já existia, mas não no texto hebraico. O papel do livro é o mesmo. Papel bíblia, importado, bem fininho, mas super resistente, tanto que a lombada, a espessura do livro é de apenas 4 centímetros. Há um pouco de transparência, sim, mas em nível aceitável para um livro desse tamanho. O acabamento é de luxo, e é um tipo novo, muito moderno. Os cantos agora são arredondados. Mas o que significa edição ampliada? Se tratando de um sidur, que é um livro clássico e praticamente imutável. O que foi acrescentado foram algumas cerimônias que não eram praticadas ou que não estavam oficializadas há 30, 40 anos, ou que não constavam do livro que serviu de base para o nosso sidur. Por exemplo, as cerimônias de inauguração do lar, a oração de graças da parturiente, a cerimônia de Zevedabad, na qual se dá as duas vindas a uma menina que nasceu. A mãe abençoar os filhos após o assentimento das velas e a dos pais abençoarem os filhos após o Kiduj na sexta-feira. Essas cerimônias só vêm demonstrar a relevância conquistada pelas mulheres nas últimas décadas e a nova posição delas no judaísmo contemporâneo. E o sidur serve de termômetro para essas mudanças tão positivas, uma vez que ele se destina tanto para os homens como para as mulheres. Sempre. Outras cerimônias ou sessões foram ampliadas e reformatadas, como a da contagem do Homer, que recebeu uma formatação nova, moderna. A das melodias para o jantar e para o almoço do Shabbat. Já tinha, mas foram ampliadas. Criadas a Reza Nimze Mirot, que finaliza o serviço de urno do Shabbat. A da bênção do Lulav em Sukkot, bastante ampliada, explicada. Criamos uma página com músicas clássicas a serem cantadas durante a Zakahot, em Simchat Torah. Introduzimos no sidur a cerimônia de Ushbizim, quando acolhemos os nossos patriarcas, que vêm nos visitar espiritualmente na festa de Sukkot, e que não havia na edição anterior. Ampliamos a sessão rememorativa de Skor, quando recordamos os nossos entes queridos já falecidos. Reformulamos as cerimônias de Yom HaSma'ut e de Yom Yerushalayim. E ainda criamos uma para o Yom HaZikaron, as datas cívicas modernas relacionadas ao Estado de Israel, segundo o que acontece em Israel, aqui e agora. E também toda a sessão de leituras da Torah. E acrescentamos todo o texto da Megiraj Ester, líder que pune na sinagoga. E tem as novidades dessa edição. Uma tabela para os próximos 20 anos, com o horário do Bolat, o Novilúnio, que costuma ser anunciado na sinagoga durante a bênção do novo mês. Tem uma nova sessão chamada Sepultamento e Luto, com as rezas relativas ao sepultamento, a como proceder durante uma visita ao cemitério, e todo o Salmo 119, que costuma ser recitado em memória dos falecidos. E a outra sessão nova, inédita, chamada Selichot, com as rezas para os dias de jejum público, bem diagramadas e com ênfase no aspecto didático dessas rezas. Enfim, acho que fizemos um bom trabalho, que se fazia necessário depois de tantos anos. Espero, sinceramente, que o público goste das novidades e das mudanças realizadas e continue buscando se conectar com o Criador por meio dessa ferramenta. Eu diria, sem falsa modéstia, que o que já era bastante inovador há 30 anos, ficou agora ainda mais claro e mais bonito, mas sem abrir mão da proposta didática que sempre norteou e continuará norteando esse projeto. Por fim, o bom Deus ouça as nossas preces e ajude a humanidade a alcançar objetivos nobres que profeciem paz e além para todos. Shalom.